Aleluia, eslovado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo de número 15. A sanguessuga tem duas filhas a saber, dá, dá. Essas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta. Irmãos, uma palavra muito forte. A sanguessuga na zoologia, irmãos, é uma classe dos anelídeos marinhos terrestres ou de água doce, sugadores de sangue de vertebrados, um corpo achatado dividido em anéis, dotado de uma ventosa anterior ou posterior. Ou no substantivo de dois gênios é o indivíduo que explora, pedindo sempre favor. Irmãos, a Bíblia tem o poder de nos ensinar. Basta ouvir a sua voz, ouvir a sua revelação e os primórdios onde Deus revelou ao homem os seus mandamentos. Na Bíblia encontramos sanguessugas, irmãos, como um espírito, uma casta. E aqui fala sobre uma família de demônios que a própria palavra nos revela, através do livro de Provérbios 30, 15. Sendo mamão o pai e a mãe sanguessuga, e suas duas filhas dá, dá. A própria palavra, irmãos, nos revela que elas nunca cansam de pedir, não param de engordar, de armazenar, de extorquir, de sugar as pessoas mais próximas. São espíritos demoníacos, irmãos, que agem no meio das pessoas, até no meio dos evangélicos. Querem mais o material do que o espiritual. Sugam seus irmãos, pai, mãe, amigos, e até os irmãos, irmãos, dentro da igreja. Espíritos demoníacos, verdadeiros espíritos, irmãos, da miséria. Coisa que não é fácil libertar. Não adianta campanha de prosperidade, oração, jejum. Pois esse espírito, irmão, acompanhado, ele acompanha as famílias de geração a geração. O miserável está sempre pedindo, dá, dá. Sempre ele vai querer. Nunca para. Só pensa em ganhar. Ludibriar os outros. Enganar o mais próximo. E tudo o que vê, irmãos, ele quer para ele. Provérbios 20 e 30 nos diz, irmãos, que esse espírito faz a pessoa gostar de dormir, ficar se esborrachando no sofá, na cama, cadeira por horas, sem fazer nada. A casa pode estar suja, o carro sujo, o quintal criando mato. E esse espírito miserável, irmãos, faz com que essa pessoa nunca queira fazer nada, trabalho nenhum, nem pensar. Até esse espírito, irmão, faz com que a pessoa se torne desorganizada. Não consegue nunca pagar suas contas, não adquire bens, não faz nada, irmãos, que necessite de esforço físico ou mental. É tão forte que ao tempo a sua própria visão começa a ficar difícil. O inimigo começa a cegar a pessoa. Já se deparou, irmãos, com alguma pessoa desse tipo? Alguma pessoa assim? Já se deparou com alguém que só vive pedindo? Essas pessoas escravizadas, irmãos, por esses espíritos nunca crescem. Seu principal objetivo é sugar. Dá, dá, dá. São também pessoas, irmãos, invejosas. Não pode ver ninguém prosperar ou adquirir algum bem. Não suportam ver outras pessoas sendo abençoadas por Deus. Algumas pessoas até pedem. Não quer dizer que estão endemoniadas. Mas esse tipo de pessoa você conhece de longe. Pois só vivem a pedir. Para eles a vida não anda. Sempre vão de mal a pior. A Bíblia nos orienta em Romanos 12 e 13 sobre esses demônios, sobre essas pessoas. Para nós comunicar aos santos sobre essas pessoas. Alguém que tem o discernimento de orar e revelar esses demônios. Irmãos, cuidado com quem você ajuda. Pois talvez Deus esteja quebrando aquela pessoa. Ore antes para ver se deve ajudá-la ou não. Cuidado com o provérbio que diz, faça o bem, não importa a quem. Essas pessoas, irmãos, terão que ser curadas através de libertações e expulsão de demônios. Através da graça de Jesus Cristo. Serão repreendidos, irmãos, através de muita fé e unção. Só assim serão libertas deste mal. Aleluia.